Na lama, tolando, escorregando. Foram as palavras decifradas pelo morador do povoado Palmeiral, que emocionado com a construção da ponte, fala que o sofrimento acabou e que agora essas palavras são coisas do passado. Tá bem melhor agora. Você como moradora do povoado Palmeiral, como é que você vê essa obra hoje sendo concluída, trazendo melhorias pra vida de vocês? Uma grande importância, né, pra comunidade. É um sonho que todo mundo tinha, né, que a gente no inverno tinha muita dificuldade, né. E isso, ver, concluir essa realidade é um sonho pra toda a comunidade, não só pra comunidade, mas todo esse porto povoado que tem acesso aqui à nossa cidade, que vem pela essa estrada aqui. Com a construção da ponte que liga Esperantinópolis ao povoado Palmeiral, o prefeito Aluizinho carrega consigo a sensação de dever cumprido. Hoje é motivo de gratidão, gratidão ao nosso governador do estado, que tem nos ajudado na conclusão desse sonho do povo do Palmeiral, não só do povo do Palmeiral, mas de todo o município. Que tudo passa por aqui, licença. E o nosso povo vem sofrendo há muitos anos com essa passagem. E que, graças ao nosso esforço, a confiança que o governador tem de apostar ao nosso município, na nossa gestão, que nós estamos fazendo uma gestão com transparência, onde nós buscamos cumprir nossos compromissos de campanha, o governador veio e aqui disse, vamos concluir, vamos realizar esse sonho. A prefeitura, juntamente com o governo do estado, tiraram os esperantinopenses do isolamento e tornaram sonhos em realidades. Isso é uma realidade hoje. Nosso prefeito, ele tem se empenhado muito nessa ponte do Palmeiral, porque Aluizinho tem andado muito aqui nessa comunidade, tem visitado muito o povo, e ele tem sido um cara que tem feito um grande trabalho em volta do povo, não só do povo do Palmeiral, mas do povo do município de Esperantinop. Eu acredito, pra mim, é uma coisa que eu... Há muitos prefeitos já passaram por aqui e nunca fez uma alva dessa aí. Eu, pra mim, é uma grande vantagem dessa aqui, né? Desse prefeito. A gente vê que é um prefeito que tem compromisso com o povo, né? Tá cumprindo a premessa que ele garantiu. Tá o férgio da vida, com certeza. Tchau!